Eu sou o professor Emerson do curso de Educação Física da Unicentro, Campos Irati, e nós vamos conversar hoje sobre Epistemologia da Educação Física, mais especificamente sobre alguns caminhos do debate epistemológico na Educação Física Brasileira. Falamos da Educação Física Brasileira porque a epistemologia da Educação Física também acontece em outros países, mas o que trataremos serão de alguns aspectos mais específicos no contexto do nosso país. Também vamos falar de um debate que inicia aproximadamente na década de 1970, atravessa as décadas de 1980 e 1990 e se desenvolve até os tempos atuais. Como sabemos, a epistemologia é uma metaciência, ela é a ciência da ciência. Ela é uma reflexão sobre os fundamentos, os métodos, as técnicas, os limites, os alcances, o objeto de estudo de uma determinada ciência. Então a Educação Física desenvolveu, na sua história, uma reflexão epistemológica própria, muito preocupada com o seu estatuto científico, com a preocupação sobre o seu objeto de estudo, com a preocupação sobre se ela se caracteriza ou não como uma disciplina científica. O debate epistemológico na Educação Física Brasileira se desenvolveu nas décadas de 1980 e 1990 a partir de dois tipos de crises específicas, cada uma delas com uma preocupação. A da década de 1980 teve como principal interrogação a função sociopolítica da Educação Física na sociedade. Então se perguntava qual é a função social que a Educação Física apresenta. Esse tipo de interrogação é disparada em relação ao papel conservador da escola e da Educação Física, a hegemonia do paradigma da aptidão física e a busca de uma Educação Física que fosse mais progressista e não fosse centrada apenas numa perspectiva biologicista de corpo humano. Essa crítica ou crise se desloca para um caráter mais epistemológico, com preocupações a respeito do estatuto científico da área. Ou seja, se pergunta, a Educação Física é uma ciência? Se sim, que tipo de ciência ela é? Qual é o seu objeto de estudo? Quais as bases que fundamentam essa ciência chamada Educação Física? Essa preocupação em se tornar uma ciência tem a ver com a busca de legitimidade para a área, pois entendia-se que, uma vez sendo considerada uma disciplina científica, ela seria então melhor reconhecida socialmente, porque emprestaria o prestígio presente na instituição científica, nas práticas científicas. Também é importante compreender que a preocupação em se tornar uma ciência se dá a partir do momento em que a Educação Física passa a superar um estágio de apenas emprestar o conhecimento científico produzido pelas outras disciplinas e iniciar o compromisso com o fazer científico próprio, ou seja, a área se tornar produtora de conhecimento científico. Nesse contexto, existe uma preocupação com a relação mantida entre a Educação Física e as outras disciplinas, Uma vez que, para fazer ciência, ou então o conhecimento produzido pela Educação Física precisava de métodos e fundamentos de outras disciplinas, estabeleceu-se uma relação que passou a ser conhecida como colonialismo epistemológico, ou seja, a Educação Física não possuía uma autonomia de um ponto de vista epistemológico, num sentido mais clássico, possuindo métodos, ou método de pesquisa, de produção de conhecimento que fosse próprio, o autônomo. Sempre era necessário, e ainda é, em grande medida, emprestar método de outras áreas. Então se faz fisiologia do exercício, mas na verdade estamos fazendo fisiologia. Então existe uma área lá, fisiologia, que não é Educação Física. Se faz história do esporte, mas se faz então história, existe a história. Sociologia do esporte, existe a sociologia. Então passou a ser compreendido que a Educação Física viveu, e ainda vive, em boa medida, um processo de colonialismo epistemológico, e que nesse sentido não conseguiria, ou não consegue, produzir a ciência a partir de um único método próprio caracterizador da Educação Física, mas sempre numa relação com as outras disciplinas científicas, as chamadas Ciência Mãe. Esse é o nome que ficou conhecido no campo da Educação Física. Então essa discussão sobre Educação Física e Ciência, ela coloca questões, e talvez a principal dela, que sempre se tentou responder, é a Educação Física é ou não é uma ciência? Ela se constitui ou não se constitui como uma ciência? A resposta dessa pergunta, alguns estudos na área mostram, que veio a partir de duas tendências diferentes, que podemos nomear como matrizes ou vertentes, a chamada vertente científica e a vertente pedagógica. Essa vertente científica entendia que Educação Física, sim, deveria se constituir como uma ciência autônoma, emancipada das demais, e isso lhe traria legitimidade. Para tanto, inclusive, se propôs até mesmo a alteração do nome da área. De Educação Física para, por exemplo, Ciência do Movimento Humano, Ciência da Motricidade Humana, Cinesiologia, Ciências do Esporte. Então, isso seria uma forma de dotar a área de um estatuto científico, do qual a Educação Física seria um ramo pedagógico, ou seja, a Educação Física permaneceria na escola como um ramo pedagógico, como um ramo de ensino de uma dessas ciências, Ciência da Motricidade Humana, do Movimento Humano, Cinesiologia, Ciências do Esporte. Cada qual com as suas especificidades. É claro que cada proposta desta, ela é baseada em ideias de autores que possuem, sim, diferenças muito significativas entre si. Mas, de certa maneira, numa certa discussão epistemológica da área, ela pode ser reunida numa vertente chamada de vertente científica. De outro lado, temos a vertente pedagógica, que é aquela formada por um pensamento ou por pensamentos que entendem que a legitimidade e o reconhecimento da área não precisa necessariamente vir a respeito da constituição da Educação Física como uma ciência. Ou então até que se duvida da possibilidade da Educação Física se constituir como uma ciência em seu sentido clássico. Então, passou-se a entender, algumas correntes de pensamento da área, que o que caracteriza a Educação Física é a prática pedagógica. Então, a legitimidade, o reconhecimento para a área deveria vir a partir das contribuições da Educação Física enquanto uma prática pedagógica e a reflexão epistemológica no campo deveria estar orientada pelos problemas desta prática. Então, esse é um ponto bastante importante que distingue a matriz chamada de científica da matriz pedagógica. Também é possível compreender que a vertente pedagógica procura na cultura corporal ou cultura de movimento a orientação para o entendimento do objeto de estudo e intervenção da área. Então, passa-se de forma mais ou menos consensual, obviamente com algumas diferenças, a entender que a Educação Física é uma prática pedagógica que tematiza os elementos da chamada cultura corporal de movimento, o qual inclui jogos, ginásticas, danças, lutas e esportes. Algumas análises sobre o debate epistemológico da Educação Física, num período posterior às décadas de 1980 e 1990, vão entender que a discussão vai se centrar a partir de dois grandes temas. Um deles, as classificações epistemológicas na área. Ou seja, alguns estudos que tentaram mapear a produção científica da Educação Física e classificá-los em paradigmas, os quais foram mais recorrentes, o positivismo, a fenomenologia hermenêutica e o materialismo histórico-dialético. Depois também surgiram outros tipos de classificação, que tentaram incluir abordagens chamadas de pós-modernas, etc. Então, essas classificações têm um ponto interessante, no sentido de possibilitar a compreensão de algumas bases bastante clássicas para a produção do conhecimento, de forma geral, e mais especificamente do conhecimento em Educação Física, sempre pensando que são abordagens produzidas no âmbito das ciências sociais e humanas, estas três. Mas, por outro, isso também gerou na área um sintoma de induzir a uma postura de classificação que acabava congelando determinadas perspectivas em uma ou outra abordagem. Então, a pergunta que se passa a fazer a partir dessa ideia de classificação é a seguinte, será que qualquer pesquisa pode ser classificada em uma ou outra abordagem? Será que não existem formas de se produzir o conhecimento com influências teóricas, metodológicas, que escapem a essas classificações? Então, essa é uma pergunta que tem certa centralidade no debate epistemológico mais contemporâneo. A segunda questão tem a ver com os chamados giros epistemológicos. Então, de um lado, o chamado giro linguístico, que é formado por um conjunto de pensamentos que compreendem que o conhecimento e sua produção dependem da esfera da linguagem. A esfera da linguagem é muito importante, ela é o meio no qual o conhecimento é produzido. E, de outro lado, existe uma reação a essa perspectiva que podemos chamar de reação ontológica, que é aquela que entende que existe uma realidade externa ao sujeito que produz o conhecimento, independente da esfera da linguagem. e que cabe, então, a busca do conhecimento científico no campo da educação física a partir da perseguição do que é a realidade em si. Então, esse é um debate relativamente complexo, que tem certa centralidade na discussão acadêmica e epistemológica atual. não é a única, existem vários outros temas, várias outras abordagens a se pensar, mas isso ajuda a introduzir um pouco o pensamento epistemológico contemporâneo da educação física brasileira. Espero que essa videoaula tenha contribuído para a compreensão da discussão epistemológica no campo da educação física e desejo a todos bons estudos. Legenda Adriana Zanotto